Muito boa tarde, estamos chegando ao vivo aqui pela Primer TV, canal 523 da NET, Grande Florianópolis, canal 15 da Oletv, pelas redes sociais, estamos aí no Facebook, também pelo site da emissora primertv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é fácil acontecer, se você assim como eu também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este programa aqui também é seu. Nosso programa hoje está sempre especial e por isso hoje nós temos a presença aqui da convidada Aline Carvalho, ela vai comentar aqui sobre o mundo da fisioterapia, ela que é fisioterapeuta, temos também o Toque do Nutri com o Fabrício Bardança, sempre trazendo ótimas dicas aí de nutrição e também o nosso fotógrafo Ricardo Henrique vai nos contar aí um pouquinho hoje sobre o mundo da fotografia, tudo isso em uma hora de programa. Muito bem, programa Faça Acontecer, estou acompanhando aqui pelo Face, você aí que está nos acompanhando compartilha também com alguém aí o nosso programa, esse alguém também pode ser que se interesse por algum dos nossos temas. quero aproveitar agora no começo do programa, agradecer a todas as pessoas que têm colaborado com o programa Faça Acontecer e especialmente você que tem adquirido algum dos nossos produtos, nós vamos acompanhar agora as fotos e nós temos aí então a Fátima Costa lá do sul do estado, ela que adquiriu aí os nossos livros, temos a camiseta também que não aparece aí e a caneca do programa Faça Acontecer, esses livros aí que foram escritos por mim e também com outros coautores e temos a camiseta do programa também, aí aparece a Silvia e o Rui, lá da Azusa Libras, então a camiseta do Faça Acontecer, eles que fazem acontecer aí no mundo das libras, inclusive eles estão aí com as matrículas abertas para o curso de libras, eles estão fazendo aí online, então você que tem interesse em aprender libras, entre em contato com o Zusa Libras, além disso também algumas empresas aí estão solicitando o curso, então você que tem a sua empresa, faça com que seus funcionários também aprendam aí um pouquinho de libras. Quero aproveitar nesse primeiro momento, agradecer a dona Alair, lá da Alta Atenção Multimarcas, eles que têm duas lojas em Palhoça, no Aririú e Rio Grande, hoje estou vestindo aqui esta camisa individual e a loja está recheada de promoções, inclusive ontem fizeram uma live aí com roupas infantis, agora estão chegando aí as roupas de primavera, verão, então aproveite, sempre tem promoções, a dona Alair e toda a equipe sempre está lá disposta a recebê-los aí e com muita alegria e satisfação e bom atendimento, sempre encontramos por lá. Quero aproveitar também Danilo Lopes, que é o nosso grande doceiro, nos deixou hoje aqui uma iguaria, que é um bolo de cenoura com chocolate, que deve estar uma delícia, depois eu quero ver se a nossa querida fisioterapeuta Aline vai querer provar também essa delícia, junto com o Café Grãos do Brasil, que também é o nosso parceiro aqui do programa. Aline, dado esses recados, eu quero dar as boas-vindas a você aqui no nosso programa e nós vamos falar sobre o mundo da fisioterapia, seja muito bem-vinda ao nosso programa hoje. Obrigada André, boa tarde, eu que agradeço o convite de estar participando aqui, falando um pouquinho para o pessoal desse meu mundo da fisioterapia e dessa minha área. Inclusive, na próxima semana nós teremos também a presença de uma outra fisioterapeuta, ela trabalha aí com saúde do idoso, e você trabalha com outro público, Aline, qual é esse público? É, eu trabalho mais com o público mais atleta e os atletas amadores, digamos, né, que é o pessoal que joga um futebol no final de semana, que faz academia, é mais esse público mais ativo, digamos, né? Perfeito. E aí muitas lesões acontecem? É, bastante, assim, principalmente agora que a gente teve essa época com o Covid, né, que o pessoal ficou muito parado e muito sedentário, e muitos não podendo praticar o que eles gostavam, ficaram totalmente sedentários, porque não podiam jogar bola, não podiam praticar a luta e diversas outras coisas, né? Eles não aderiram muito a treinar em casa ou se manter ativo, então eles ficaram um tempo parado. Agora, quando estão voltando, que está sendo liberado, né, eles voltando, o que que acontece? Aparecem as lesões, né, porque o corpo deles, vamos dizer, ele perdeu, teve um descondicionamento. E muitas pessoas não se preocuparam com isso, né? É, a grande maioria, na verdade, não se preocupou, porque ficou naquele, assim, ai, eu não vou, é só uma semana, é só sete dias, é só quinze dias, e foi um grande tempo, assim, né, o futebol agora, que o amador que está podendo, que eles estão começando a liberar, mas o futebol até semana passada, eu acredito, não estava podendo. Então, assim, ó, foi um grande tempo parado, totalmente sedentário, né? E eles não, o pessoal achou que, ah, não, tudo bem, eu quero praticar o que eu gosto, eu não preciso fazer uma atividade física em casa, mesmo sendo orientado, porque eu orientei vários dos meus pacientes a se manterem ativos, né? Fazer um exercício em casa, fazer uma caminhada quando desce, uma bicicleta, mas a maioria se manteve parada. E agora, aí, está aumentando muito o número de lesão. Certo. E o seu atendimento, Aline, ele tem se mantido online, ou somente presencial? Eu não aderi ao atendimento online, até quando eu não estava podendo atender, eu prestava alguns auxílios, assim, né? Algum paciente meu que sentia alguma dor, alguma coisa, eu auxiliava ele do que ele poderia fazer. Agora, eu só estou mantendo meus atendimentos presenciais, e com todos os cuidados, né? Seguindo todas as normas, máscara, luva, todas as normas que são estabelecidas para a nossa área. Certo. A clínica onde você atende é aqui em São José, Grande Florianópolis, isso? Na verdade, eu atendo em três clínicas diferentes. Eu atendo no centro de Florianópolis, atendo em São José, em Campinas, e atendo também no Estreito. E eu também tenho outra modalidade, que é o atendimento domiciliar, que a gente atende o paciente em casa, né? Para esse que é complicado, tem uns que são complicados se locomover até a clínica, ou que preferem, que tem um horário meio complicado, ou às vezes, a sábado a clínica não abre. Então, eu tenho alguns pacientes que eu atendo a domicílio. Perfeito. Nós temos aqui alguns comentários no Facebook, eu vou acompanhando enquanto a Aline vai falando aqui também. Quero mandar um abraço aí à Dona Terezinha Oliveira, Rosa Gonçalves, Denise Ventura, Fátima, Erani, e bastante gente aqui nos acompanhando. Bom, dado esse recado e esse alô aí a todos que nos acompanham, Aline, uma pergunta. Nós sabemos que na fisioterapia existem várias técnicas de trabalho. Quais são as técnicas aí que você utiliza no seu atendimento? É, sim. A fisioterapia, na verdade, ela é um mundo, que a gente diz, né? O pessoal normalmente está acostumado o quê? A fisioterapia, ah, eu quebrei meu pé, eu vou fazer a fisioterapia. Exercício, ah, os elásticos. Só que, na verdade, a gente tem muitas modalidades e formas de trabalhar e de auxiliar em diversos casos. Eu, normalmente, nos meus atendimentos, eu trabalho, eu não trabalho com uma técnica específica. Eu englobo avaliando o paciente, vendo o que ele precisa. Eu trabalho, normalmente, com ventosa terapia, que são as ventosas, que elas são como se fossem umas cúpulas de plástico. Nós temos, inclusive, algumas fotos, nós vamos acompanhar. E elas são... aí elas dão uma sucção na pele e elas auxiliam o quê? A eliminar as tensões musculares. Só que elas eliminam as tensões musculares mais superficiais. Então, eu trabalho também com a agulha, que é o dry need. O dry need, que também é conhecido por muitos como agulhamento a seco. Alguns confundem um pouco com a acupuntura, mas, porém, é diferente. Por quê? A acupuntura, ela trabalha com meridianos, com essa parte da medicina chinesa. Nós utilizamos a agulha para repercutir nos pontos de tensões da pessoa, porque a gente consegue, assim, atingir uma parte mais interna, que nem a ventosa e nem a minha mão conseguem chegar. Então, a agulha, ela consegue chegar nesse ponto para conseguir desativar essa tensão que a pessoa tem no local, né? Porque, às vezes, a pessoa está... Ai, Aline, eu não estou conseguindo mexer meu ombro. Essa paciente da foto era um caso. Eu não estou conseguindo mexer meu ombro. Ela foi, eu fui atender ela, ela estava com uma tensão muscular muito grande na região de ATM, que é essa articulação que a gente tem aqui. Quem não sabe. Então, é um caso que, às vezes, a pessoa... Ela está com uma dor, mas não é o motivo da dor, não é uma lesão naquele local. Então, a gente identifica e, normalmente, a agulha serve para a gente ir nesse ponto específico. E eu também trabalho com a liberação miofacial, tanto a instrumental, que é... normalmente é utilizado um ferro, para dizer assim, né? É um ferro, só que ele é específico, para estar eliminando essas tensões da face muscular. E também a parte manual, que, teoricamente, são as técnicas também utilizadas na massagem, só que são técnicas um pouco mais aprofundadas. Perfeito. Aline, uma pergunta, porque tem algumas pessoas que ficam com medo de realizar a ventosa. Sim. É, porque... Eu já vi casos de pessoas que ficam com hematomas posterior. Sim. Qual é o cuidado que se deve ter? O procedimento, normalmente, é assim mesmo? A pessoa pode ficar com hematomas? É, assim, ó. Um certo hematoma, a pessoa pode ficar. O que significa o hematoma? Significa o tipo de tensão que a pessoa está. Se a pessoa está numa região muito tensa, o hematoma pode ficar um pouco maior. O que as pessoas ficam com medo, é por causa de muita imagem que tem na internet, de hematomas que viram feridas, que viram queimaduras. E isso, na verdade, é normalmente por um erro profissional. É, sim. É, por isso que a gente, eu aconselho a pessoa sempre a procurar, ver se a pessoa tem experiência com aquilo, porque não é qualquer paciente, por isso que eu falei assim, eu trabalho com todas essas técnicas, dependendo do paciente. Eu vou analisar, avaliar o paciente. Se eu tenho um paciente com um problema dermatológico, eu tenho um paciente que tem muitas espinhas, digamos, tem uma pele muito sensível, ele, ao identificar isso, não é viável utilizar uma ventosa nele, porque eu sei que vai ocorrer uma lesão de pele muito significativa, o que não vale. Aí, no caso, eu trocaria, eu não usaria ventosa, eu usaria liberação, agulha, e orientaria ele a não usar. Então, é por isso que o pessoal fica com muito medo, então, porque tem que ser feita uma avaliação, assim, ó, senão pode acabar ocorrendo uma lesão séria mesmo. Perfeito, tem que ter o cuidado aí também com o profissional, né? Sim. Em que vai ser realizado aí o procedimento. Muito bem, quero mandar um abraço também ao Fernando Damásio, que está nos acompanhando, que tem programa aqui na Prima e TV também, um grande abraço, Fernando, ótima recuperação. E nós vamos agora, Aline, nós temos um minuto no nosso programa, que é um minuto saudável, que quem realiza é o nosso personal, o Lucas Oliveira, com ótimas dicas aí, de atividades que nós podemos realizar em casa. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar, vamos lá. Boa tarde a você que nos acompanha no programa Faça Acontecer. Eu sou o Lucas Oliveira, personal trainer, e a nossa dica de hoje do Minuto Saudável é referente ao sono. Você tem dormido bem? Como está a qualidade do seu sono? Você acorda disposto no dia seguinte? Você dorme todas as horas necessárias? Bom, a minha dica de hoje é referente aos alongamentos pré-sono. Isso mesmo. Após o seu banho, relaxado para dormir, procure fazer cerca de 30 minutos antes do seu horário de ir para a cama, uma boa sequência de alongamentos. Alongue a sua coluna, alongue seus membros superiores, braços, peitoral, costas, e alongue também membros inferiores, suas pernas e glúteos. Com certeza, você irá dormir de maneira mais relaxada e acordar melhor no dia seguinte. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, com mais dicas do nosso Minuto Saudável. Grande abraço, Lucas Oliveira. Ótimas dicas ou não, Aline, de alongamento? Ótimas, ótimas dicas, que ajudam bastante o pessoal que tem ficado em casa ou até o pessoal que está trabalhando. É uma prática bem saudável de se adquirir. Perfeito. Além do público aí de atletas, quem mais aparece aí também na clínica? E a fisioterapia, ela é preventiva também, né, Aline? Sim, é... Assim, ó, na verdade, é um público bem variado, né? Normalmente, pacientes, como eu falei, assim, aquela paciente da foto, que ela estaria com uma dor no ombro. Aparece diversos pacientes, assim, ó, com queixas, que... Ah, eu estou com dor no ombro, com dor no... Então, parece bem... Bem diverso. E além dos pacientes com dor, o que, infelizmente, a população acaba fazendo em menos quantidade, e o que devia ser mais... Mais feito é a parte da preventiva. O que é a parte da preventiva? Ah, eu não vou procurar um fisioterapeuta se eu não tiver problema nenhum. É muito difícil. Normalmente, como eu falei, o paciente, ele vem me procurar porque ele está com uma dor. Só que, assim, ó, se a pessoa, ela tem uma vida ativa, ela pratica exercícios físicos, vamos dizer, musculação, que é a coisa mais comum, ela não tem nenhuma dor. Só que se ela me procurar pra gente fazer uma manutenção, que a gente chama, o que vai ser uma manutenção? Ela sempre vai ter um pontinho de tensão, uma coisa que a gente vai trabalhar, e vai, nessa manutenção, a gente vai trabalhar pra que isso não vire uma limitação pro treino dela, pra que não vire a dor. Perfeito. Então, a ajuda do profissional é sempre importante. Aline, queremos agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. E fica o convite aí para que venha mais vezes, vamos conversar aí mais sobre o mundo da fisioterapia, que é tão importante, né? A gente tem cuidado da mente e corpo, né? Isso é muito importante. Nós vamos, então, ao rápido intervalo e na volta teremos aí o nosso Toque do Nutri com o Fabrício Bardança. Não sai daí. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Ricardo Henrique Fotografia Especializado em fotografias de casamento e família Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão Quer conhecer meus trabalhos? Acesse Música Música Muito bem, estamos de volta, o programa Faça Acontecer E agora então nós temos o quadro Toque do Nutri com Fabrício Bardança que já está aqui ao meu lado Música 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 Além de gás, se a gente estiver falando desse refrigerante, a gente tem um acréscimo de açúcar e não temos vitaminas e minerais como alguns focam na propaganda da venda do produto. É muito bom também deixar claro que quando se faz uma propaganda de um alimento industrializado, processado ou ultraprocessado, o objetivo da propaganda é a venda do produto e não falar do nutriente. Então preste muita atenção e vai ter uma outra dica que vai ser só sobre a leitura do rótulo, tá? Próxima dica. Então não vale, tá? A hidratação deve ser feita com aguinha mineral sem gás, dá de tu também aliar aguinha de coco e você pode também fazer um uso de chás, né? Chás quentes, chás gelados, chá calmante, para ajudar o nosso corpo a ficar mais calminho e o organismo funcionar melhor, tá bom? Você também deve, agora na próxima dica, o passo 8. Vamos evitar os ultraprocessados. O que é o ultraprocessado? É aquele que a indústria mais modificou, é aquele alimento mais artificial. Como assim, Nutri? Nem sei se eu como isso no meu dia a dia. Será que não? Nenhuma bolachinha água e sal, nenhum biscoitinho recheado, nenhum macarrãozinho instantâneo, aquele que tu bota aguinha 3 minutos e tá pronto? Acredito que tu consome sim, hein? Então, todos esses alimentos e uma sopinha pronta, hein? Aquele gostinho de borracha com temperuzinho artificial, que de nutriente não tem nada, né? Só tem um desenho do tamanho de uma cenourinha. Mas aquilo ali não é cenoura coisa nenhuma, né? É tudo conservante ou produtos químicos, né? Que vão estar, então, substituindo o gosto do natural. Sopinha boa é aquela sopinha que você faz com bastante legume e coloca uma proteína que agora no inverno, inclusive, combina muito bem, tá bom? Então, além deste, você também deve conhecer guloseimas, ok? Se aparece, ela entra como ultraprocessados. Você tem os tipos salgadinhos, né? Então, este está bem longe e é uma química bem forte, gente. Esses ultraprocessados, além do alto teor de gordura, eles têm muito sódio, como eu falei anterior. Isso é mal para a sua pressão arterial e não tem nutriente nenhum, tá? Então, cuidado aí com o rótulo, como falado. Macarrão instantâneo e os temperos prontos. Então, volta ali. Vamos usar um salzinho, pouca quantidade, e usa um alecrim ou um orégano e outros temperinhos verdes. É a pavaca, manjericão. Faz a tua comida com temperinho caseiro, né? Use e abusa de temperinho caseiro. Mas não me usa aqueles temperos prontos, tá? Outra dica. Ficar atento, então, à leitura dos rótulos. Como eu te falei, a propaganda tem como objetivo de venda do produto. E não dizer que o produto bolacha recheada, ele é rico em gordura trans, é rico em sódio. Não. O objetivo da indústria é fazer com que eles vendam o produto e você consuma. Então, eles vão focar em dizer que o alimento, ele tem determinado nutriente para que você sinta atraído e compre, ok? Então, muita atenção com isso. Passa a ler, né? E peça ajuda se você não interpretar a lista de ingredientes. Ali você vai decodificar totalmente o produto. E o nosso décimo passo é, sempre que possível, você tenta fazer uma refeição junto de um amigo, de um vizinho, de algum familiar. Lembrar que nesse momento de pandemia não é tão recomendado, né? A não ser que faça sua família que já fica dentro de casa com você. Então, não traga gente de fora para a gente não pegar aí o novo coronavírus, né? Mas quando tudo isso passar, coloca na sua rotina que pelo menos umas duas vezes na semana você faz uma refeição com uma outra pessoa. Chama um vizinho para tomar um café. Sabe por que disso? Porque quando você planeja uma refeição, você está melhorando o paladar, você está induzindo o teu corpo a sentir prazer. E a alimentação, gente, comer, ele é mais do que um ato fisiológico, é um ato emocional. Então, você vai sentir muito bem e você vai querer preparar uma alimentação muito boa para receber o outro, o teu vizinho, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Agradeço a todos. Até o próximo quadro Tóquio do Nutri. Fabrício Bardança, eu quero esconder o bolo que o Danilo Lopes deixou aqui para que você não veja o que temos. Estou vendo, estou vendo. Tem bastante chocolate ali, hein? Com essas suas dicas. Uma glicose faz bem, faz bem, André. A gente precisa de uma glicose. Precisamos, é isso. Depois do programa, nós vamos precisar dessa glicose também. Perfeito. Bom, Fabrício, gratidão pela sua presença. No próximo mês, em outubro, teremos de novo aqui o Tóquio do Nutri, sempre especial, né? Com certeza. E agora nós vamos acompanhar, então, antes do nosso intervalo, o Minuto Imobiliário com o Anderson Barbarotti, sempre com ótimas dicas do mercado imobiliário. Olá, pessoal. Minha dica de hoje são as vantagens que você pode ter ou se preparar para um financiamento habitacional. Bom, comece a ter uma relação com o banco antes de tentar o financiamento do seu imóvel. Isso aumenta as possibilidades de você ter uma boa aceitação para a liberação do seu crédito. Abra uma conta corrente. Solicite um cartão de crédito. Faça movimentações. E a portabilidade do seu salário também é muito importante. Não esqueça de manter seu CPF livre de restrições e sempre pague suas contas em dia. Isso também potencializa um aumento no score, ajudando, assim, a dar mais credibilidade para a sua tentativa. Entre em contato pelo AX, me siga no Insta, arroba Anderson Barbarotti, e nos vemos na próxima semana, no nosso Minuto Imobiliário, com o Anderson Barbarotti, aqui no programa Faça Acontecer. Forte abraço! Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente, por isso estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso site da Vaquinha E aí A A A A A A A A Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer, agora com o nosso convidado, Ricardo Henrique, fotógrafo. Nós trabalhamos aí a parte corporal, fisioterapeuta, Aline Carvalho, que esteve no primeiro bloco, depois Fabrício Bardança. Agora nós vamos viajar. E viajar por quê? Porque a fotografia nos remete a vários tipos de viagens. Se eu estou enganado, Ricardo, você me corrija. Quero aproveitar e dar as boas-vindas ao nosso programa. Olá, André. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente a fotografia é isso, né? É um eterno viajar no tempo, é um eterno eternizar momentos. Então, realmente é um misto disso tudo, né? É bem isso. Ricardo, há quanto tempo você está aí no mundo da fotografia? Falando um pouquinho de mim, me chamo Ricardo Henrique, trabalho com fotografias há oito anos e com empresa, no caso, registrada há seis, né? Antes eu trabalhava e dividia as funções em um escritório e chegou um momento que eu precisei assumir realmente a fotografia para a vida como empresa, como empreendedor. E assim eu estou há seis anos. Sou natural de Santo Amaro da Imperatriz, nasci em Florianópolis, sempre brinco, né? Que nasci em Florianópolis, fui registrado na Palhoça e moro uma vida inteira em Santo Amaro. Então, são oito anos com a fotografia, né? Vivendo dessa arte. Perfeito. Nós iniciamos aí, o mês passado, uma parceria com o Ricardo. O Ricardo tem nos acompanhado aqui no programa Faça Acontecer com as fotos que têm ficado aí muito lindas, muito bonitas mesmo. Ricardo, quero agradecer essa parceria. E nós vamos comentar sobre vários temas, porque o Ricardo, além de estar aqui de corpo presente, ele também trouxe várias fotos que nós vamos comentar, né, Ricardo? E mostrar o belíssimo trabalho que ele realiza. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar aí é a importância do pré-casamento e casamento. E nós temos fotos para comprovar isso. E então, Ricardo? Então, na verdade eu trouxe um pouquinho do meu trabalho, né, para estar compartilhando com vocês. A importância do pré-casamento antes do casamento, né, seja para o casamento ou então para aniversariante, no caso, para a festa de 15 anos, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente vai passar um tempo juntos, no caso, com o casal. Muitas vezes a gente vai para locais distantes e acaba criando vínculos, conexão, vai se conectando realmente cada vez mais com, entrando em sintonia com o casal, né. Com isso, o dia das fotos, no caso, do pré-casamento também servem para serem usadas como decoração, para estarem rodando no salão, no salão, no telão, né, durante a festa. E, no caso, é um preparativo realmente para o grande sim, né, para o grande dia. E aí, geralmente, o pessoal fecha o pacotão, né? Isso, eu sempre brinco que eu não tenho pacotes, né, eu tenho planos. Na verdade, para o fotógrafo, para o profissional, é importante realmente, e até já fica como dica, né, você que está escolhendo, está nesse romance com algum profissional, contrate, sim, o pré-casamento, porque as fotos do dia do casamento realmente vão ser únicas e inesquecíveis. Realmente, toda a sintonia, toda a conexão que existe entre o fotógrafo, no caso, e o casal, entre o fotógrafo e a aniversariante, ela gera total harmonia, total confiança, realmente, para o dia do casamento. Então, no dia do casamento, no dia da festa, às vezes a aniversariante vai estar um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa com tudo que está acontecendo, e ela sabe realmente que ela contratou um profissional, que ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe realmente o que ele está contando, contando a história daquele dia, né, um momento tão especial. Então, assim, eu sempre digo que no dia do casamento, no dia da festa de aniversário, todos devem curtir, todos devem aproveitar ao máximo esse momento, né. Por quê? Porque o que fica realmente disso tudo é as histórias, né, a fotografia, o vídeo, que vai contar realmente tudo o que está acontecendo ao longo dos anos, né. Ensaios fotográficos, como tem sido agora, ultimamente, as pessoas continuam procurando ensaios fotográficos? Sim, as pessoas estão realmente procurando, no caso, ensaios fotográficos. Tenho fotografado, muitas vezes, famílias, né, ou gestantes, poucos casais, no caso, para ensaios pré-casamento, até mesmo por causa de toda essa situação que a gente está vivendo, que é a pandemia, né. Então, o que acontece? A gente acaba vivendo esse momento, no caso, também com todos os cuidados, né, não saindo para qualquer lugar, não fotografando de qualquer modo. Muitas vezes, a gente pode ir até a casa da família, no caso, até a casa do casal, da gestante, e realizar as fotos lá. Inclusive, nós estamos acompanhando algumas de ensaios fotográficos, nós vamos ver aí, que vão aparecer. Muito bem, Ricardo. E também nós temos aí fotos de casamentos, né, você falou do pré-casamento, do casamento, e agora nós estamos acompanhando algumas imagens belíssimas de casamento, né. Isso, eu trouxe, na verdade, o mesmo casal que eu fiz as fotos do pré, eu trouxe, no caso, para estar compartilhando, no caso, com vocês, essa sintonia que foi toda gerada, claro, desde o primeiro atendimento, desde a primeira conversa, desde o primeiro momento, e esses vínculos se firmaram realmente no dia do pré-casamento, né. Então, no dia do casamento, em si, o casal está muito, muito próximo, no caso, ele está vivendo realmente, e o que eu sempre digo, o casal tem que viver realmente esse momento, para que as fotos realmente transmitam toda a alegria, toda a emoção, todos os sentimentos existentes da ocasião, né. Muito bem, é um dos eventos que você adora fotografar, né. Isso, casamentos e 15 anos, né, quando eu comecei a fala, eu acabei esquecendo de dizer que eu trabalho com fotografias de casamento e 15 anos. Mas casamento, realmente, assim, é o que me motiva, é o que me gera, realmente, entusiasmo de sair todo final de semana, sofrendo um pouquinho agora, com toda essa questão de pandemia, a gente acaba não tendo mais os nossos sábados ocupados, então, mas casamento, realmente, assim, as festas, a energia, toda a química que rola no casamento é muito importante, é muito bacana. A química, a energia, e nós temos também, o nosso fotógrafo aqui é premiado, né, nós temos algumas premiações, inclusive, nós vamos acompanhar as fotos, Ricardo, e aí eu gostaria que você comentasse quais são essas premiações, né, como que ocorreram, como que aconteceu todo esse processo. Certo, eu não sei se vai... Sim, pode ir falando, que a gente já... Na verdade, concursos fotográficos, né, tem muitos profissionais que acabam não participando, outros que não participando. Falando dessa foto, o ano de 2018 eu participei do concurso nacional Canon, e esta foto, na categoria Amor, ela foi, ela tirou em primeiro lugar deste concurso, né. Então, foi um momento muito especial. O Sr. José e a Dona Maria, eles são um casal incrível. Eu tenho um projeto voltado à fotografia de idosos, no momento está parado, né. Essa foto, no caso, foi dentro do Mané Garrincha, em Brasília, em fevereiro deste ano. Eu fui contratado para registrar o pré-casamento desse casal, e me convidaram também para estar junto do... Do maior, da maior torcida, no caso, que existe em Brasília, que é o Flamengo. E eu estava lá, junto com todos eles. Essa foto foi em Cusco, na Praça de Cusco, no Peru. Um momento, na verdade, marcante na minha vida. Fotos de 15 anos, também. Sempre gostei muito de natureza. E, assim, vocês vão ver que tem... Das minhas fotos premiadas, tem muitas fotos com idosos, né. Realmente, assim, é um momento marcante na minha história. Essa foto é contando um pouquinho dentro da minha casa, né. Aquela foto que passou ali um pouquinho antes, foi dentro da minha casa. E são aí, ao longo do tempo, no caso, ao longo desses anos fotografando, são... Eu estive contando, mas ou menos, acho que foram... Tem uma foto ali que ela foi premiada, acho que em quatro instituições diferentes. Alguns concursos, nacional e internacional. E em várias regiões, no caso, né. Perfeito. Essas que nós estamos acompanhando agora, também são premiações? Sim. Essas estão dentro do... Foram, acho que, 19 ao longo desses oito anos. Mas a grande maioria, realmente, ali tem idosos, que é uma fotografia para a história, né. Participo de algumas instituições nacionais e internacionais também. Perfeito, Ricardo. Nós vamos continuar o nosso bate-papo. Mas, antes, nós temos o Minuto Musical com a Nájela Santos. Ela que é pedagoga, que trabalha com música, né, maestrina. Então, nós vamos acompanhar aí, sempre, com ótimas dicas dessa área. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Minuto Musical, aqui no programa Faça Acontecer. Iniciamos hoje uma nova série de brincadeiras, sugestões para que você possa musicar aí na sua casa. Você que já nos acompanha no perfil do Instagram, a musicar trouxe recentemente uma brincadeira que se chama Jogo da Memória Musical. E lá eu utilizei os seguintes ingredientes. Rolhas, lacres de tampinhas de alumínio e lacres de tampinhas de leite. Aqui, exclusivamente para o programa Faça Acontecer, a musicar traz para você outros ingredientes. E vai ficar aí o desafio para você tentar adivinhar quais são os ingredientes e também quais são as combinações. Eu tenho três ingredientes aqui na frente. Um na tampa rosa, um na tampa vermelha e um na tampa amarela. Vamos ver com quais cores combinam e você tente aí adivinhar quais foram os ingredientes. No próximo programa Faça Acontecer, o Minuto Musicar vai revelar para você. Vamos tentar combinar? O rosa. Combina com essa tampa branca? Com o azul? Ou com o preto? A tampa vermelha. Combina com o branco? Combina com o azul? Ou combina com o preto? E a tampa amarela? Combina com a branca? Combina com o azul? Ou combina com a preta? Estimule a sua percepção. Faça brincadeiras como essa, utilizando potes, diferentes ingredientes, para tentar adivinhar as sonoridades. No próximo Minuto Musicar, nós vamos saber quais são as combinações e quais são os ingredientes. Até lá! Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. O nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. Faça Acontecer. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer. 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 destaque em meio a tantos. Falei também nos bastidores que essas fotos, normalmente, elas não são remuneradas financeiramente. A gente não recebe remuneração por isso, a não ser o concurso lá da Canon Brasil, que foi algo muito especial, que me motivou ainda mais a participar, a estar mandando as minhas fotos para os concursos. Fantástico. Nós temos também as festas de aniversário temáticas. Como que funcionam as festas temáticas e o trabalho do fotógrafo? Então, trouxe, na verdade, algumas fotos sobre festas temáticas. Normalmente, tem assessoria, tem isso tudo, que planejou a festa. E, nessa ocasião, o Debeirão não queria contratar um fotógrafo profissional. Com isso, os cerimoniais, no caso, eles recomendaram. Eu fui e registrei, realmente, tudo o que estava acontecendo, toda essa sintonia, toda essa magia. Realmente, essas festas são marcantes, porque todos os... Ou a maioria dos convidados realmente estava dentro do tema. E eu não festa a gente... O fotógrafo acaba não interferindo em nada do que está acontecendo. Ele realmente vai vivendo toda essa magia, todo esse mistério, e vai fotografando, vai captando, realmente, a essência de cada detalhe. E, nesta festa, realmente, foi com tema indiano. Realmente, foi uma festa, assim, marcante, alegria. Isso, uma festa de 60 anos, né? Algo sensacional. Não, as fotos são aí fantásticas, realmente. A alegria do aniversariante é contagiante, né? Olha isso. Não só as festas temáticas, como também os ensaios fotográficos temáticos. Recentemente, eu realizei um ensaio, na verdade, com o tema de Harry Potter, porque a aniversariante, no caso, ela é apaixonada pelo Harry Potter, tem todos os livros, tem... E foi, realmente, algo bem mágico participar desses momentos, né? Tem aniversariantes, tem casais que são, na verdade, diferentes. Toda pessoa é diferente, né? E tem, realmente, algumas situações que são muito específicas e acabam marcando a nossa história, a nossa fotografia. Tem um outro aqui, que o nome é em inglês, até, eu vou arriscar aqui o inglês, né? Enlopement Weeding. O que significa isso, Ricardo? E muitas pessoas estão fazendo, né? Isso. Na verdade, é um casamento a dois, né? O enlopement já acontece há bastante tempo. E, recentemente, até devido a essa questão de pandemia, ele veio, realmente, para ficar, né? São casais que celebram, realmente, os dois, o amor. Eles confirmam, né? As fotos que vocês estão vendo, o casal estava com a data marcada para agora, para se casar agora em agosto. E tudo aconteceu, no caso, de forma bem intimista, né? Onde o casal, nessa ocasião teve músicos, mas, normalmente, é o casal, o celebrante. Às vezes, tem o DJ, no caso, tem a cerimonial. E, nessa situação, foi, realmente, um momento marcante. Por quê? Porque o casal, realmente, confirma. Eles já vivem, já moram juntos, vivem juntos. E eles confirmam, realmente, essa união, né? Tenho recebido bastante solicitação deste tipo de casamento, né? De pessoas de fora, vindo para Santa Catarina, com o intuito de, realmente, de aproveitar as maravilhas que nós temos para se casar aqui, em Florianópolis, ou na Serra Catarinense, né? O meu primeiro elopement foi, em 2016, em Punta Cana. Uma experiência, também, fantástica, marcante. Imagino, né? Bom, Ricardo, e, por último, nós temos as fotos corporativas. Como tem sido esse trabalho? Então, ontem, eu passei, realmente, por esse grande mistério, né? Realmente, fotos corporativas, eu me questionava, né? Sobre a minha apresentação, sobre aquilo que o meu cliente está vendo nas redes sociais, nas minhas apresentações em PDF. Com isso, eu, ontem, vivenciei essa experiência. Realmente, assim, foi uma tarde marcante para a minha vida, para a minha história, né? E eu trago, realmente, esse pensamento, né? Para você, profissional, para você que, hoje, com os meios digitais, com os meios que a gente vive, Instagram, Facebook, YouTube, tudo, realmente, ou o seu site, né? Como está a sua imagem, como está a imagem do seu, né? A sua imagem pessoal e também a imagem de produtos, no caso, né? Como você está mostrando o seu doce, o seu bolo. Então, realmente, dentro da pandemia, na pandemia, realmente, a gente tem aproveitado para realizar esses ensaios, né? Essas fotos, realmente, que marcam ou dão destaque ainda mais à evidência ao profissional, né? Minuto final. O Ricardo, antes, tinha me comentado há muito tempo para eu falar, e agora ele se deu conta que é super rápido. Ricardo, uma mensagem, então, ao nosso telespectador. A minha mensagem, realmente, é que você registre os seus momentos, registre toda a sua história e, se possível, imprima, né? Torne, realmente, essa fotografia tangível. Contrate, realmente, um profissional com um olhar diferente para a sua história, né? A fotografia, realmente, é algo de momento que ficará para a eternidade, né? Como você vai deixar a sua imagem, no caso, para os seus netos, seus bisnetos, para a sua família? Então, realmente, assim, o meu convite é fotografe, fotografe muito, não deixe isso só nos celulares, não deixe só nos computadores, porque a fotografia, realmente, foi feita para ser tangível, né? Para ser tocada. Então, fotografe muito e guarde, realmente, essas memórias impressas. É isso. Muito bem, alegria nossa em tê-lo aqui conosco nessa parceria. Ainda bem que temos você aqui, um grande fotógrafo, Ricardo. Não vou falar que você está sempre convidado, porque está semanalmente aqui conosco. Então, mais que um convite, é uma intimação, essa parceria. Quero agradecer a sua presença aqui. E nós vamos encerrando o nosso programa. Na próxima semana, nós vamos falar de saúde do idoso, aí com a fisioterapeuta também, Dani, que estará no nosso programa. E temos um outro convidado, que é um tenor muito conhecido aqui no sul do país, que é o Júlio Pitã. Então, nós vamos encerrar o programa, escutando um trechinho aí da sua apresentação. Quero agradecer a audiência, a sua presença no programa Faça Acontecer. Continue participando e siga também o nosso programa lá nas redes sociais, tanto no Instagram do programa, como também no Facebook da Prima e TV. Grande abraço, até a próxima semana. O Júlio Pitã O Júlio Pitã